o que foi seu cachorro feio seu cachorro feio que você tá me olhando que você tá me olhando seu bosta seu bostinha velho você é um merda seu bosta bença não faz senhor amém né E aí galera beleza eu sou Ismael eu tô aqui para trazer mais um vídeo para vocês e hoje eu tô aqui para cumprir um desafio que vocês mandaram no sei lá que mas eu tô aqui para cumprir um desafio aqui para vocês e o primeiro desafio é jogar um balde de água gelada então vamos embora e e aí já já é Então... 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 E aí E aí E bem, ainda tem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah porra Beleza galera, o próximo desafio aí é que me mandaram. Eu tô no horário daqui ó. O maior próximo desafio que me mandaram foi entrar no hospital abandonado. Na hora que eu tiver lá dentro e dar pra ver o que acontece. Então, isso aí vamos embora. beleza galera já estamos aqui no hospital são muito doidão aqui o meu parceirão já saque tinha gravado um vídeo aí um parceirão é joão rito e só mais infelizmente a câmera burbu aí e o fim do ciclo e desapareceu aí não deu então já que no centro do hospital mas aí o desafio aí foi entrar no hospital e dá um grito aí né que eu não sei o que acontece o lado de fora escutou mas aí eu vou finalizar na casa agora é não falou que a mulher posso desafiar o pé que mandaram foi cair colocando a mão no formigueiro então isso aí vamos embora farreiro ele é nesse ritmo das cocadas o infeliz que jogou água no meu aí achou um pouco ruim é só um formigueirão grande é tipo aqueles que tem no colégio não é um formigueiro que dê para ver né e socar no meio do mundo é é e quanto ela mas não é preto pequenininho mas pequeno vamos passar na sua frente Fica você muito bem, dá aqui ó, de longe, vamos ver tudo, pede, pede Não troquei de cueca não, ainda não Fizendo espinho Música Oh, ele está num formigueiro, não foi num formigueirão É, mas é pequeno Não tá nem corre direito aqui Diz que nós não achamos um formigueiro, e eu falo pra onde? Diga aí, diga aí, mano Não tá gravando Não tá gravando Tá gravando, ah Desafio aí então, coloca na mão do formigueiro, então Ele pediu pra colocar no formigueiro, né Pronto Desafio cumprido aí, viu Mas é isso aí galera Desafio cumprido aí Acabou que choveu aí, aí Levou os formigueiros e tudo, mas Filma aí a platéia aí Filma a platéia aí que tá... Não consegue né E aí E aí Tchau Tchau